Bom dia, né, começando mais um vídeo por aqui mesmo no quintal, vim dar uma ajeitada aqui nesse quartinho da bagunça e eu sou dessas, pra quem me conhece, pra quem me acompanha, sabe que eu não me arrumo toda pra fazer uma receita não, tá? Então ignora minha cara aqui, vou mostrar pra vocês hoje uma receitinha de bolo de coco numa forminha de bolo inglês, porção pequena que eu sei que você tá querendo aí do outro lado então vamos lá comigo, eu vou pra cozinha e vou mostrar pra vocês os ingredientes da receita de hoje Olha gente, agora é uma da tarde, o sol tá bem alto, bem forte, mas tá gostoso Já lavei o quintal, né, o quintal não, essa parte do corredor e o fundo e a frente eu lavo depois quando o sol estiver baixo Bom gente, separei aqui ovos, fermento em pó, aqui eu tenho meio pacote de coco ralado, margarina, maisena, leite, trigo, açúcar refinado Essa é a forminha de bolo inglês que eu vou usar, já tá untada, tá? E dois limão Bom gente, eu separei, só vou usar dois ovos, tá? Então aqui tá duas gemas e duas claras A raspa de limão, um copo de açúcar, o limão espremido, né? A maisena eu pego depois Eu vou usar dois copos desse mesmo de trigo, tá? Vou usar um copo de leite que eu coloquei nessa xícara É um copo Junto com o coco eu vou deixar hidratar Então vou usar também a margarina, mas é depois Fermento em pó O açúcar eu já adicionei aqui, que é só um copo Vou usar esse bolzinho A minha forminha de bolo inglês já está untada E vamos começar Bom gente, então eu começo com as claras Vou colocar aqui nesse bol pequenininho E vou bater na batedeira Bato um pouco E aí vou acrescentando o açúcar aos poucos Tá vendo? O copo tá ali Vou acrescentar metade do açúcar E vou reservar a outra metade pra bater com as gemas Guardei a minha clara Agora eu vou colocar três colheres de margarina Vou bater um pouco Pra ficar um creminho E aí agora eu vou colocar as gemas Tá gente? As duas gemas Bato mais um pouquinho E acrescento o resto do açúcar Aí tá o resto do açúcar E agora eu bato bem reservado Olha gente, ficou lindo Esse crema de gemas, né? E aqui tá as minhas claras Agora eu vou misturar os dois Tá vendo? E vou acrescentar as minhas raspas de irmão Deixa eu pegar aqui o restinho Pronto Bom gente, agora eu vou adicionar o trigo Então aqui vai um copo, né? E aqui vai meio Tá gente? É um copo e meio de trigo Uma colher de maisena Já vou dar uma misturadinha Coloco o suco de limão Misturo um pouquinho Já vou jogar todo o leite com o coco Que já está hidratado E vou misturando Gente, olha que linda essa massa Com calma Se você sentir dificuldade com o foio Pode ser com o garfo Com a colher A maneira que você achar mais prático Agora vamos agregar Essa tampinha De fermento O fermento da sua preferência Faz um pouquinho de bagunça Mas não tem problema Uma tampinha, tá gente? Aí É uma colher de sopa Vamos colocar Misturei com a colher Olha gente Que massa Espetacular Linda, linda, linda E o cheiro de coco e de limão Que está subindo Ai, 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 ai Bora pra cozinha desse bolo Meninas, vamos se animar Lembra que a minha forminha já está untada Então agora eu vou colocar Aí está ela Ela tem 22 Por 10 de altura, tá? Agora eu vou levar no forno Pré-aquecido 180 graus Você vê aí o seu forno médio, tá? E vamos deixar ele dourar Bom, meninas Olha nosso bolo Ele ficou 25 minutos no meu forno, tá? Cada um conhece aí o fogão da sua casa, né? Ficou lindo Olha Olha gente Coloquei aqui nessa forminha Pra ficar mais fácil Pra mostrar pra vocês Tá quente Vou tentar pegar um pedaço aqui Olha essa massa Meninas Olha isso Vou esperar esfriar E ele sobrou massa Então eu coloquei nessa forminha, ó Uma forminha minúscula que eu tenho Olha a textura dessa massa Então ele rende Dois bolinhos desse Tá? Dependendo da sua forminha Agora sim, ó Bolinho frio Olha a textura Maciês O cheiro Ficou demais Bom, gente Então eu vou me despedir De vocês Espero que vocês gostem Faça essa receita Teste Lembrando que a maioria Das formas de bolo inglês Tem muita diferença De tamanho Uma são pequena Outras são médias São grandes, tá? Aqui eu tenho É 22 cm Por 6 de altura Não é 10 não É 6 de altura Então sobrou Um pouco de massa Eu coloquei na minha Mini forminha Que eu tinha Pequenininha E rendeu um bolinho menor Então se você ver Que a sua Não vai, né Vai passar Da sua forma Coloca numa forminha Pequena que você tenha Ou coloque tudo Numa forminha maior Tá? Então essa é a minha dica De hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Logo mais A gente volta Com mais vídeos Eu despido Tchau, tchau Até o nosso próximo vídeo Tchau